Salomé Salomé, na verdade, é um grupo de irmãos, não é? É uma personagem fictícia para mim. Iniciou a sua vida para aí na minha juventude maior, se calhar que quando eu tinha para aí 20 anos. De facto, influência ou não, também não faço a mínima ideia, foi a primeira música que a minha irmã compôs, chamava-se Salomé. Foi, no fundo, o nome que esteve sempre connosco desde o nosso início, foi a primeira música que eu escrevi, que eu compus. Acaba por ser todo um... um culminar de emoções e de sentimentos que estão personificados numa pessoa que não existe. Salomé é um bocado isso para mim. Aparecemos bem e representativo do que nós somos, Salomé. É um nome familiar. Saiba casa. Música 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 Não era a tua Se foi a gosto Não deixamos verão Escolheste o caro e a trindade A carne crua Nem a coragem e a lealdade O vírus cura Dança-me o corpo, lava-me o rosto E pede perdão Se houvesse uma razão Dança-me o corpo, lava-me o rosto Não foi mal Quem roubou a razão Ter o desgosto à porta A dor a querer entrar Se o fogo pousa à prova A casa onde morar Melhor dançar na chuva Em vez de encontrá-la Em vez de encontrar-la Se eu criar de cura Serei cinza O boar a razão A casa onde morar A casa onde morar A casa onde morar E a própria É uma razão A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Apocalipse é capaz de ser um dos temas mais antigos. É a única canção que não foi escrita por nós, que o meu irmão encontrou um livro de poemas. Achei o poema super, super, super intemporal. Pode ser que é um tema com a vontade de oito anos, talvez. É capaz de já ter oito anos. E tem sido desde o início uma música que cantamos nos nossos concertos, em casa, quando estamos tranquilos. E no fundo é aquela velha guarda. Faria todo o sentido, então achámos que devia fazer parte. Que o medo corra atrás de ti também. Que o dia traga o tempo que gostei. E a noite traga a lua que comprei. Depois de trás quem me dá a mão, não me vejo bem na confusão. Já fui depois do que o adeus, já fui a profeta e virei de eu. Não quero mais sentir azul, comprei preto com razão. Não nego, já mudei o mundo, não. Contou foi solidão. Que o medo corra atrás de ti também. Segredo seja a terra de ninguém. Que o dia traga o tempo que gostei. E a noite traga a lua que comprei. Que o medo corra atrás. Que o medo corra atrás. Que o medo corra atrás de ti também. 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 um pouco dentro de nós e eu e Pedro somos, eu acho que vivemos muito amor e somos muito sensíveis e eu acho que no fundo o que ele quis transmitir com essa música e que o medo corra atrás é aquela angústia, sempre aquela frustração que sentimos quando no fundo estamos um bocado em baixo, acho que ele pôs nessas palavras e nesse texto essa dor que ele sentia naquela altura e eu tinha o instrumental, digamos assim, tinha os acordos, os acordos básicos que já andava a tocá-los há bastante e tinha o refrão dessa canção, gostava-me muito estar a escrever os versos porque nunca saía nada natural para esse refrão e passaram-se se calhar nisto dois anos, acabou por sair o segundo verso de uma maneira muito natural como eu queria, ele chegou a ter várias maneiras de cantar, várias interações, várias letras mas até chegar àquele verso foi um processo assim demorado. Caminhei não sei por onde eu abracei quem quis seja por onde for, seja com quem for, irei, 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 errei, irai, irei, errei, irei, errei. Há um peso em mim Há um peso que deixa em ti Há um nós sem ponta Há um nós nem conta Que haja amor onde hoje é sofrida Que haja paz onde ontem sofrido Que este pé seja amado para ser melhor de mim Para ser o melhor de mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Voltei a sentir Em mim Voltei a vestir-me De cor jasmim Cantai, chorei, amei Que bonito assim Bonito assim Sou feliz assim Feliz assim Que bonito assim Bonito assim Ah, ah, ah Que haja amor onde hoje é sofrida Que haja paz onde ontem sofrido Que este pé seja amado para ser melhor de mim Para ser o melhor de mim Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Foi basicamente no início do confinamento Portanto há 2 anos atrás Depois de uma fase nada boa Toda a gente passou por fases um bocado mais complexas E a haja surgiu um dia em que estava tranquila em casa E tive uma sensação de Tranquila, estou melhor e estou mais positiva e leve E com o sentimento que as coisas vão correr bem E que a partir de agora vai ser mais leve Tipo o meu enterro, a dor que eu tinha até ali Está-se bem, sofri E a partir de agora as coisas Que haja amor, não é? Que haja paz É um bocadinho por aí Foi simplesmente a minha irmã Chegou ao pé de mim e começou E começou a escrever Ah, tenho aqui estes acordos E tinha já parte da letra, penso eu E até estávamos lá num pequeno estúdiozinho que temos lá em casa E comecei a perceber que era um tema demasiado íntimo Para estarmos ali a partilhar letra E então deixei a estar sozinha Ela esteve ali durante uma hora ou duas E eu ensinei as coisas Para ela estar à vontade de descer, baixar, gravar E estar a mexer no programa de gravação Fui lá, carreguei play E pela simplicidade do tema Não foi preciso mexer mais, digamos assim Não foi daquelas letras em que tivemos a discutir Porque este verso ainda me afluminando E ainda assim Bem, já que eu nunca tinha trabalhado tanto tempo com ele O meu irmão, não é? O Pedro Conhece-o há muito mais anos E trabalha e partilharam projetos juntos Ah, ele tem um olho para a coisa Que é muito raro e que é muito especial mesmo E transforma as coisas que são normalmente muito simples E que lhe pode até faltar alguma coisa E lhe transforma as coisas em hinos E em coisas super fortes E energeticamente muito potentes Estás tranquila, tens confiança Sabes que a coisa vai correr bem Porque está entregue em boas mãos E portanto foi ótimo Foi muito, muito bom trabalhar com o Jack O Rodolfo é o meu amigo O nosso amigo já há muitos anos E já trabalhámos juntos com outros projetos Como quinta-feira 12 Eu sempre acompanhei o trabalho dele E como trabalhámos no ser familiar Foi fácil chegar ao pé dele Mostrar-lhe aquilo que tínhamos E ele muitas das vezes muda completamente Um bocado a sonoridade dos temas Foi bem engraçado perceber E como mais vezes as pessoas podem pegar Na mesma melodia E na mesma letra E dar uma abordagem completamente diferente Rítmica E para nós É prazeroso Se calhar às vezes fosse um produtor externo Ou assim Estávamos mais preocupados Com aquele profissionalismo De Epá, queremos eletrar isto, isto, isto e aquilo E assim Manda-se um beat-ite E talvez um percebe logo É mais fácil de entender Entender muito o que o outro está a querer explicar Eternamente nada Sem alguém do meu lado Eu sei brigou comigo Mas show-me Mas show-me O meu o chão É a hora É a hora É a hora É a hora